Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Biolo Dúvidas. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral e você está no curso Geral de Biologia. Para você que vai prestar prova de vestibular, prestar prova de ENE ou até mesmo você aí que está estudando no Ensino Médio ou até está no Ensino Superior querendo saber algumas informações básicas para poder entender o assunto lá da sua disciplina na universidade. Hoje vamos falar sobre carboidratos. Lembrando que essas aulas de Biologia Geral eu estou postando neste ano de 2024. Então, só aula nova para você. Segunda, quarta e sexta tem aula nova aqui no canal. Vamos lá, gente. Tira aí um print logo dessa louça porque às vezes a gente está acompanhando a aula de um professor o professor fica no meio, o aluno quer tirar o print para poder anotar. Então, tira logo aqui o print, tá? Para você poder não ficar depois aí na dúvida se vai ter esse momento. Então, beleza. Gente, quando a gente está falando de carboidrato a primeira coisa que vem na cabeça da gente é glicose. Glicose é a primeira coisa que vem na cabeça quando fala de carboidrato porque, afinal, a glicose é a principal fonte de energia para a produção de ATPs nas células. A glicose é a principal fonte de energia para poder produzir ATP nas células. ATP é a moeda energética. Quando a gente vê carboidrato na prática mesmo a gente vê estudando respiração celular ou fermentação aonde acontece aí a oxidação de um carboidrato. Mas, muito se fala de carboidrato também em outros contextos dentro de dietas ah, emagrecer, não sei o que, carboidrato isso, carboidrato, aquilo eu considero, eu, na minha opinião que carboidrato é um dos conteúdos que todo mundo tem que saber independentemente se vai prestar uma prova de vestibular uma prova na faculdade ou está vendo esse conteúdo na escola. Tá bom? Então, atenção para as informações que eu vou falar aqui para vocês. A princípio, tu vai ficar um pouco assustado mas eu não vou me adentrar nisso aqui é só uma visão química da coisa. Quando a gente está falando de carboidrato já começa a ficar complicado por aqui porque dependendo do livro da pessoa que está falando ela pode usar qualquer nome. Eu posso chamar de carboidrato eu posso chamar de açúcar eu posso chamar de glicídio ou eu posso chamar ainda de hidrato de carbono então, dependendo do contexto ou do texto que tu está lendo ou de alguém que está falando você vai ouvir esses três nomes aqui açúcar, glicídio ou hidrato de carbono basicamente tudo a mesma coisa. Se eu estou falando da natureza química do carboidrato aí, cara, na química geral com certeza, ou na química nem sei qual é o assunto de química que vai explicar direitinho aí a formação estrutural de moléculas. Mas em se tratando de carboidratos aqui eles possuem vários agrupamentos. Hidroxila ligado ao grupo aldeído ou cetona. Aí se for aldeído é um tipo de carboidrato se for cetona é outro tipo de carboidrato. Literalmente é isso. Eu coloquei aqui para poder demonstrar para vocês. A fórmula geral de um carboidrato ela é essa fórmula aqui que você está vendo. Esse X aqui pode variar e consequentemente varia também aqui. O que você conhece é no caso da glicose. C6 aí eu dobro H12O6 e por aí vai. Alguns variam em sua fórmula aí depende também do tipo de carboidrato que eu estou falando. sulfato, amina, amida, fosfato e vários outros tipos de carboidrato que estarão também aqui na composição desses componentes. Aí aqui foi o que eu quis falar para vocês. Dependendo do tipo de agrupamento o carboidrato ele pode ser uma aldose ou uma cetose. Tá? Aldose, gente quando o agrupamento ele é um aldeído. No caso um polidroxialdeído. aqui eu também chamo isso aqui de gliceraldeído. Muito provável se você já estudou citologia você viu esse nome. Gliceraldeído não sei o que. Geralmente a gente vê esses nomes aí dentro do processo de respiração celular. Grupamento cetona o CO no caso o polisidroxicetona forma cetose. Aí eu tenho o diidroxicetona. Eu não coloquei aqui a fórmula para vocês, gente porque é complicado demais, sabe? E o ponto aqui não é esse. Então vamos lá. Quando a gente fala de carboidratos de cara a gente também fala sobre suas classificações. Monossacarídeo oligosacarídeo Patrick cadê de sacarídeo? Calma, bebê chegue já lá. Oligossacarídeo e polissacarídeo Quando eu tô falando de monossacarídeo eu tô falando de carboidratos muito pequenos tá? Formados de 3 a 7 carbonos Eu coloquei aqui a fórmula eu vou mostrar pra vocês. Quando eu tô falando de oligosacarídeo eu tô falando de carboidratos um pouco maiores tá? De até 20 carboidratos unidos entre si formando um oligosacarídeo. Quando eu tô falando de polissacarídeo aí aqui eu tô falando de muitos monossacarídeos unidos. Geralmente dentro de dietas dentro de contextos de saúde geralmente fala de polissacarídeo e de monossacarídeo quem tá falando pode não estar usando esse nome mas dentro da biologia ou tá falando ali de monossacarídeo ou tá falando ali de polissacarídeo em alguns casos por exemplo tá falando de dissacarídeos que eu vou explicar pra vocês o que é mas antes olha pra cá ei olha pra cá tá mexendo tá mexendo em que aí oxi olha pra cá pra aula ó monossacarídeo tem vários tipos de monossacarídeo coloquei aqui os dois que são os mais conhecidos a pentose que tem 5 carbonos e a exose que tem 6 carbonos quando eu tô falando de pentose eu tô falando do DNA e do RNA que é o açúcar presente nessas moléculas aqui ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico o açúcar do DNA é o desoxirribose o açúcar do RNA é a ribose dentro de aulas que o professor tá falando pra vocês de material genético de DNA e de RNA é muito provável que ele vai colocar lá a estrutura do ácido nucleico que no caso é o DNA ou o RNA e lá gente no nucleotídeo vai ter o seu açúcar o nucleotídeo é formado por açúcar fosfato e base nitrogenada aí dependendo do tipo de ácido nucleico se for o DNA o açúcar é a desoxirribose se for o RNA o açúcar é a ribose e aqui nós temos esses caras que são bem conhecidos que são o grupo das exoses que é frutose glicose e galactose são monossacarídeos olha aqui a glicosezinha ah Patrick então meu corpo ele converta a glicose em frutose e a glicose em galactose sim e a glicose é a principal fonte de energia do seu corpo seu corpo ele vai estocar a glicose para poder usar depois como fonte de energia eu vou falar coisas bem interessantes para você aqui fica aí quando a gente está falando de disacarídeo perceba que eu não coloquei aqui quando a gente está falando de disacarídeos a gente está falando da união de dois monossacarídeos aí esses caras são amplamente conhecidos como por exemplo glicose mais glicose maltose glicose mais frutose sacarose glicose mais galactose lactose a lactose o açúcar do leite esse aqui é o que eu vou mais destacar tem pessoas que possuem intolerância a lactose porque não possui a enzima lactase interessante né e tem que fazer alguma suplementação para poder acabar digerindo esse componente então você pode encontrar em provas falando de intolerância a lactose que no caso uma pessoa que tem esse tipo de intolerância é alguém que provavelmente não tem a enzima lactase e aqui são disacarídeos quando você come meu filho quando você come você come polissacarídeos que vão passar por quebras no processo digestório lembra na boca tem a milase então a milase começa a quebrar o amido tirando lá do amido as moléculas de glicose e o que seria o amido seria um polissacarídeo mas veja só antes existem vários tipos de polissacarídeos eu vou até sublinhar aqui porque eu não sublinhei para vocês celulose amido glicogênio leve e consiga esses nomes celulose amido e glicogênio tem mais tem vários tem a quitina que é a quitina eu nem coloquei aqui na lousa mas anote aí a quitina é um polissacarídeo de animais invertebrados é o que está formando lá aquele exoesqueleto de alguns animais quando eu estou falando de celulose a celulose ela tem uma função estrutural o que isso quer dizer participa da estrutura daquele organismo por exemplo ó essa lousa aqui ó é madeira essa madeira aqui gente é celulose o nosso corpo ele não tem a capacidade de digerir celulose nem na madeira nem dos alimentos que você come e sim o alimento que você come tem celulose dependendo do tipo de alimento tem muita celulose que você chama isso até de fibras tá aí é ah não sei o que fibras vegetais é está falando ali de celulose por que é importante comer fibras porque as fibras no caso na condição de celulose elas contribuem para o fluxo intestinal melhor ou seja ela pega lá o que tem lá que tu não digeriu a fibra cola ali nela e quando você defeca sai tudo junto por isso que é bom um alimento rico em fibra porque auxilia a sua digestão em se tratando de celulose em específico plantas e algas possuem a celulose na condição estrutural não é o único tipo de polissacarídeo que eles possuem tá possui o amido também eu vou falar sobre ele de 10 a 15 mil unidades de glicose ou seja tem muita glicose na celulose muito provável que você já viu o cupim o cupim no corpo do cupim tem um protozoário e esse protozoário ele tem a capacidade de digerir celulose o que é importante para o cupim então perceba aí uma relação harmônica interespecífica mas os animais em si não tem essa enzima que digere a celulose resistência e flexibilidade também é uma característica da celulose inclusive eu já vi até em provas marque a opção que corresponde a um tipo de carboidrato estrutural que tem função de resistência e flexibilidade aí ela tinha numa letra B ou C lá tinha celulose agora quando eu estou falando de amido amido reserva energética formada por bastantes unidades de glicose e aqui gente é reserva então quando você quando a planta armazena o carboidrato armazena a glicose ela armazena na condição de amido um detalhe importante que eu vou te dizer aqui olhe pra mim você não produz carboidratos os carboidratos quem produzem eles são as plantas as plantas produzem carboidrato no processo de fotossíntese o que você pode fazer e faz e está fazendo agora é gliconeogênese que seria a conversão de algumas moléculas em glicose é o máximo que você pode fazer mas a produção de carboidrato em si depende dos vegetais os vegetais não são só importantes porque liberam oxigênio durante o processo de fotossíntese o vegetal também é importante porque ele produz a glicose e na cadeia alimentar isso passa de um organismo para o outro até chegar a você por exemplo então o amido nossa qualquer coisa que você coma ali vai ter muito carboidrato na forma de amido e no seu corpo como é que você armazena carboidrato no seu corpo você armazena na forma de glicogênio então você tem dois estoques de glicogênio você tem um glicogênio no fígado que eu chamo de glicogênio hepático e eu tenho você tem um glicogênio muscular o glicogênio muscular ele não vai ceder glicose para a corrente sanguínea deixa anota isso aí glicogênio muscular não cede glicose para a corrente sanguínea para poder ir para as outras células não o glicogênio muscular ele utiliza as glicoses no próprio músculo isso acontece por conta da ausência de uma enzima específica lá no metabolismo então a glicose que você utiliza e que se você estiver em jejum nesse momento ela está vindo aqui do glicogênio que é formado por muitas glicoses é presente também em fungos e em animais olha o detalhe fungo tem glicogênio é enfim fungo tem glicogênio fungo também tem celulose tá fungo é um negócio de outro planeta fungo é um negócio de outro planeta mas aqui bora falar de você glicogênio presente em animais músculos e fígado possuem glicogênio se você se encontra em dieta como eu falei nesse momento de dieta não perdão se você se encontra em jejum por exemplo é muito provável que você está pegando a glicose do seu glicogênio hepático vai demorar para sempre? não demora só algumas horas caso aconteça de acabar o seu glicogênio hepático o teu corpo já vai estar fazendo algum outro processo para manter a necessidade energética até que você coma por isso que é importante que você se alimente para você sempre ter o seu glicogênio hepático além disso existem outros tipos de carboidratos que são complexos ou carboidratos conjugais que estão juntos a um outro tipo de componente glicosaminoglicanas glicolipídios glicoproteínas proteoglicanas parede celular de bactérias também vai ter ali também carboidrato geralmente o carboidrato adora se ligar com proteína ou se ligar com aminoácidos aí dependendo do que tu está estudando de repente tu está estudando biologia molecular aqui para quem está no ensino médio isso não é importante mas de repente tu está estudando biologia molecular e o professor está falando ali de alguns organismos de algumas células é muito provável que ele vá falar ali de algum componente formado de carboidrato junto a proteínas ou seja os carboidratos não são só importantes para funções energéticas tem diversas outras funções atenção o que eu estou falando aqui para você pode parecer algo bem simples mas eu bato no martelo e digo o porquê que o aluno ele não consegue aprender os assuntos mais complexos da biologia porque ignora isso daqui ignora isso daqui se você ignora informações básicas como essa que despencam em provas de vestibular você tem muita dificuldade de entender outros assuntos de biologia eu sou um tipo de professor que bato na tecla olha quer aprender tudo de biologia primeiro estuda bioquímica mas aqui eu não estou forçando você a decorar isso daqui não é você compreender que o carboidrato tem toda uma organização e claro tem uma função e quando você estuda metabolismo cadeia alimentar fisiologia humana esses caras aqui gente em especial os animais dos animais de glicogênio nossa vai estar lá envolvido em algum processo tal coisa está acontecendo na célula gastou energia gastou carboidrato nossa o que é um carboidrato entendeu eu espero muito que essa aula tenha te ajudado deixa aqui nos comentários as suas dúvidas me coloco à disposição e não esquece compartilha esse vídeo aí compartilha esse vídeo aí para teus amigos um abraço e nos vemos aqui no canal na próxima aula tchau tchau